Aê, o Afonso é de verdade, vamos conversar agora Faltam assim, eita A remota na rua, hoje tem aventura Pode avistar nossos homens Falam de gasolina, hoje tem aventura Por aqui, por ali Porque os cria vivem assim Por causa vivem assim Os moleques vivem assim De treta em treta De treta em treta De treta em treta Estou aqui por cedo Eu tenho que esperar Estou aqui por cedo Se quiser transar, pode me ligar Eu não vou atender, mas vou deixar chamar É só tu me ligar, é só tu esperar Eu tô chegando, pode se preparar Travando a chota na piroca, amor Bateu saudade, você me ligou Eu te falei que não quis entender Mas essa foda tu não vai esquecer Daqui a pouco vai ter sessão de piroca Quem mandou ela se envolveu Não pode, não pode, não pode Eu fara a hora, é cagadinha De treino, mas sabe ela que ela que eu quero Bateu saudade, mas sabe ela que ela que eu quero Bateu saudade, vem pereca malandra Vem curtir no escadão, tu já tá envolvida Senta, rebola e pula Sei que tu tá maluca Viajando na pica Senta na minha pica Vem pereca com a bandida Bola na minha pica Vem pereca com a bandida Pula na minha pica Vem pereca com a bandida Bela, bela, puro, puro Pra chupar o melu no escuro Ele tá viajando, vendo ela soma Eu do outro lado Aguardando o cabudo Ele tá viajando E ela pula pra barrer Gocá no colo Chupa, chupa, chupa Chama sua amiga de nojênita Logo você ganha chupa onde ela seita Chama sua amiga de nojênita Logo você ganha chupa onde ela seita Tá com pisces na língua, ela mama a noite toda Tá com pisces na língua, ela mama a topar todo Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada, jatada Toma aí, comece, comece Ela falou pra mim que hoje tá querendo transar Eu de bobo não tenho nada, menina, é pra já Eu de bobo não tenho nada, menina Eu já falei pra novinha que se ela brotar Hoje na treta vai ser bacanal, vai ter que sentar No meu, no seu invário, os pau vai ter que sentar No meu, no seu invário, os pau vai ter que sentar No meu, no seu Hoje eu falei pra novinha que se ela brotar Hoje na treta vai ser bacanal, vai ter que sentar No meu, no seu invário, os pau vai ter que sentar No meu, no seu invário, os pau vai ter que sentar No meu, no seu invário, os pau vai ter que sentar Eu arrebentei com ela, dois dois pra se foguetar Acabei com a vida minha, não voltei a cabecinha Novinha, eu sou impone, a voz virou cadão No grilo da fuziane, a voz virou cadão No grilo da fuziane, a voz virou cadão No grilo da fuziane Eu não sei como eu vou ficar, muito tempo sem feminina Amizade com hoje não dá, se não trepe nem sai de cima Dessa vez não vou mais ligar, muito menos te procurar Ficou bem, se tu quer putaria, na putaria eu vou ter que voltar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Vou comer porque eu sou burro, mas antes vim te avisar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou, tua amiga vai sentar Senta na piroca maluca Senta na piroca maluca Senta na piroca maluca Senta na piroca maluca Segura minha piroca maluca Bota ela na boca e chupa me fazendo pousar Sei que tu gosta de adrenalina Eu vou baixo, tô por cima, tô sentando na pica Ficou bem, se tu sentou, tua amiga vai sentar Agora a merda é pão da xereta Mas vai desviar a areça Que vem rebolando, que pena ver A remoto na rua, hoje tem aventura Pode avistar nós por ali A luz e a gasolina, hoje vem a cura Por aqui, por ali Por que os criados vivam assim Por que os criados vivam assim Os moleque vivam assim Como é, como é, como é Essa aqui é fora, essa aqui é brava De treta em treta Um tempo por ser Treta em treta Um tempo por ser De treta em treta Se quiser transar, pode me ligar Eu não vou atender, mas vou deixar chamar É só tu me ligar, é só tu esperar Eu tô chegando a hora, pode se preparar Travando a chota na piroca, amor Bateu saudade, você me ligou Eu te falei, tu não quis entender Mas essa foda tu não vai esquecer Travando a chota na piroca, amor Bateu saudade, você me ligou Eu te falei, tu não quis entender Mas essa foda tu não vai esquecer Daqui a pouco vai ter sessão de piroca Quem mandou ela sim, você não pode Eu faro na casadeira Mas sabe ela que ela que o couro pode me Mas sabe ela que ela que o couro pode me Vem perereca malandra Vem curtir no escadão Tu já tá envolvida Senta, rebola e pula Sei que tu tá maluca Viajando na pica Senta na minha pica Vem perereca bandida Bola na minha pica Vem perereca bandida Bola na minha pica Vem perereca bandida Ela, ela, puro, puro Pra chupar o melu no escuro Ele tá viajando, vendo ela chamar Eu do outro lado Aguardando o galo do Ela, ela, puro, puro Chupi, chupi, chupiu, chupi, 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 chupi Chupa sua amiga de nojeita Logo você ganha chupa onde ela senta Chama sua amiga de mojenta Logo você ganha chupa onde ela senta Tá com pisizinho na língua, ela mama a noite toda Tá com pisizinho na língua, ela mama topa toda Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada safada Toma jatada, jatada na boca Toma jatada, jatada, jatada Jatada, jatada, jatada Toma jatada, jatada, jatada Jatada, jatada, jatada Ela falou pra mim que hoje tá querendo transar Eu de bobo não tenho nada Menina é pra já Eu de bobo não tenho nada, menina Eu já falei pra novinha que se ela brotar Hoje na treta vai ser bacana, vai ter que sentar No meu, no seu invadio, os pau vai ter que sentar No meu, no seu invadio, os pau vai ter que sentar No meu, no seu Eu já falei pra novinha que se ela brotar Hoje na treta vai ser bacana, vai ter que sentar No meu, no seu invadio, os pau vai ter que sentar No meu, no seu, em vários paus Vai ter que sentar No meu, no seu, em vários paus Na vaziação da escola que eu arrebentei com ela Dois do pás de foguetar A barba e cabida dela Não vou ter essa pecinha novinha Eu tô em pane Agora pirocadão No grilo da futeane Já vai pirocadão No grilo da futeane Já vai pirocadão No grilo da futeane Eu não sei como eu vou ficar Muito tempo sem feminina Amizade com hoje não dá Fui no trap e nem sai de cima Dessa vez não vou mal ligar Muito menos te procurar Tudo bem, se tu quer putaria Na putaria eu vou ter que rodar Na pica que tu sentou Tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou Tua amiga vai sentar Vou comer porque eu sou do gol Mas antes vim te avisar Na pica que tu sentou Tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou Tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou Tua amiga vai sentar Na pica que tu sentou Tua amiga vai sentar Senta na piroca maluca Senta na piroca maluca Senta na piroca maluca Senta na piroca maluca Segura minha piroca maluca Bota ela na boca Bota ela na boca e chupa Me fazendo pousar Sei que tu gosta de adrenalina Eu vou baixo, tô por cima Tua sentando na pica Senta na piroca maluca Senta na piroca maluca Agora a merda É pão da xereta Mas vai desviar Na pareça Que vem rebolando De perna a ver